Investimento de quase 4 milhões de reais pretende melhorar a infraestrutura de nove postos de saúde de Ribeirão Preto. Apesar da garantia do secretário da pasta de que nenhuma unidade será fechada para a reforma, a população teme por uma queda ainda maior na qualidade do atendimento. Aqui pelo lado de fora da UBDS do bairro Quintino Face 2, é possível ver uma diferença na pintura de algumas janelas. Parte das 234 ordens de serviço direcionadas para o local entre 2017 e o início desse ano. A população desta região sofre com o atendimento deficitário na espera pela UPA Norte, que está com as obras paradas há vários meses, e também o fechamento da unidade do Quintino 1. Aí é sempre lotado, uma demora para atender, senão fica 5 minutos dentro da sala do médico. É um caso que infelizmente eu acho que é um descaso com a gente, porque os médicos ficam lá dentro. A Secretaria de Saúde divulgou recentemente que no total quase 4 milhões de reais serão investidos pela administração em pequenas reformas e manutenção de nove unidades em Ribeirão. Nós vamos priorizar aqueles problemas que têm uma consequência sanitária mais grave. Eventualmente, em detrimento de uma pintura simples, de um externa, por exemplo, a gente pode priorizar melhorar a sala de vacina, melhorar o local de espera dos pacientes. Antes do início das reformas, o secretário solicitou aos gerentes de cada unidade que fizessem um relatório com fotos sobre todos os problemas enfrentados e tudo o que poderia mudar em relação à estrutura dos prédios. Um trabalho semelhante também foi encomendado à vigilância sanitária. O relatório completo foi encaminhado ao prefeito Duarte Nogueira e à Câmara dos Vereadores. Para o secretário, essas intervenções podem começar o quanto antes. Tudo corrido, estou esperando só o contrato chegar aqui para colocar minha assinatura e a gente poder acionar a empresa pela primeira vez, levando em consideração a lista da vigilância sanitária. É péssimo, né? Pode melhorar bastante. É uma questão que a gente nunca sabe, porque sempre fala que vai melhorar, que vai mudar, mas nunca acontece a mudança. Não vai adiantar de nada. Se o UPA nem terminou ali embaixo ainda, qualquer onde você vai, pronto-socorro, UPA da 13, é tudo lotado e a demora é a mesma. Com o histórico negativo de governos anteriores no que diz respeito ao fechamento das unidades de saúde e o reflexo disso no atendimento, o secretário garante que o sistema de rompimento das atividades e reinauguração meses depois não vai acontecer. Reformas de pequeno porte, mesmo que seja pintura, eventualmente abertura de uma porta, é totalmente factível durante o atendimento, sem necessidade de fechamento, que era um hábito que existia há alguns anos na secretaria e que eu nunca concordei com isso. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube.